Música O Ministério Público do Trabalho emitiu uma orientação para que as empresas investam na conscientização sobre a importância da vacinação em massa. O entendimento do órgão é que a recusa injustificada não pode colocar em risco a saúde dos outros trabalhadores. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado pode se impor medidas restritivas ao trabalhador que se recusar a tomar a vacina. Vai tomar a vacina? Não, não vou não. Estou pensando em tomar. Vou tomar. Vai tomar, né? Aliás, eu vivo sonhando com ela. Sim, com certeza. Vou tomar a vacina. Não, vou tomar não. Não tem vacina para todo mundo não, Jó. Vou tomar sim. Só vai chegar a minha faixa etária. Estou em dúvida ainda. Vou ver como vai decorrer o tempo aí para eu ver se eu vou tomar ou não. E se seu emprego ficar em jogo? Se disseram assim, se você não tomar, você vai ser demitido? Aí é outra história, né? Inclusive o Ministério Público aconselhou a dar justa causa nesses casos. Eu não sou obrigada a tomar. Mas se a empresa te obrigar, aí eu processo ela, que ela não tem que me obrigar a nada. Não preciso nem obrigar. Eu tomo de lhe espontânea vontade. O emprego está difícil, né? Tem que tomar. Vou tomar sim. Não vou perder meu emprego, não. Adriana Maia é advogada e atua na área trabalhista desde 2003. Ela diz que apesar do STF ter tornado constitucional a vacina compulsória, ou seja, obrigatória, não há amparo na lei trabalhista. E uma demissão por justa causa, nesse sentido, geraria insegurança jurídica. Há uma decisão que julgou constitucional a vacina compulsória pelo STF em dezembro. Porém, o entendimento é que não é forçoso. É uma obrigação, mas não se pode o empregador forçar o funcionário a se vacinar. Até porque na lei trabalhista, na CLT, não há essa previsão. Se caso ele se recusar, de acordo com o artigo 482, não está expresso, está chativo essa possibilidade. Olha, eu não vou tomar vacina, pronto, demitido por justa causa. Não, isso não existe ainda na lei. Na própria matéria publicada pelo MPT, tem parágrafos até no final que diz que é a última sanção, é a demissão, certo? Mas realmente não existe isso. O próprio MPT não diz expressamente que pode demitir por justa causa. Porque a lei não prevê, o Ministério Público tem que fiscalizar a lei. São discussões futuras. É uma polêmica que vão acontecer as situações ainda. Os tribunais vão se manifestar do trabalho, vão se manifestar. É uma questão de bom senso e consciência coletiva. Porque é saúde pública, interesse coletivo e também o cumprimento das normas de prevenção da saúde e segurança do trabalho. Ainda assim, a orientação do Ministério Público do Trabalho é que uma possível demissão só ocorra apenas como última alternativa. Daí a importância das empresas investirem na educação, com ampla divulgação de informações sobre a vacina. O bom senso sempre vai prevalecer. Deve prevalecer no direito, né? O que o empregador pode fazer ainda, ao meu ver, inclusive em consultas com os juízes, nos tribunais de São Paulo, aqui do EIR também, é o seguinte, o funcionário se recusou a tomar a vacina, certo? Quando ela for disponibilizada. E ele deu uma advertência, é o poder interno, diretivo do empregador. Tomou uma advertência porque se recusou. Tomou de novo, tomou outra advertência. Notifica o Ministério da Saúde para tomar uma posição com relação a essa pessoa. O que o empregador pode fazer ainda? O que o empregador pode fazer ainda? O que o empregador pode fazer ainda?